Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde maravilhosa, é um prazer estar contribuindo aí para trazer as delícias de Minas aqui nesse programa maravilhoso. Gê Saldanha! Gê Saldanha! Ai, que delícia! Gê Saldanha, deixa eu ver aqui... É da Bahia também? Olha, não sou, sou mineira mesmo. Mineira? Mineirinha raiz. Mineirinha raiz. Moro na região metropolitana de Belo Horizonte, numa cidade muito interessante, que é uma cidade histórica, chamada Sabará, mas fica ali pertinho de Belo Horizonte. Pertinho de Belo Horizonte? Muito perto, muito. Gente, peraí, peraí, fica, essa aqui é parecendo um chá da tarde? Não, é, porque mineiro é o cafezinho do mineiro, é isso aí. Não, peraí, peraí. Foi só o diretor Antônio Maria falar de queijinho. Já tem um queijinho. Eu já estou com vontade de comer esse pão de queijo aqui, ó. Ó, ó. Deixa eu experimentar esse pão de queijo. Pode, pode experimentar. Tá quentinho, sal do forno agora. Pode falar, não tá quentinho? Quentinho. Quentinho, saído do forno. Deixa eu botar aqui no pratinho. O mineiro não pode vir sem o queijo, sem o pão de queijo, né? Na verdade, a gente vem trazendo uma receita de doce, mas... Hoje é doce. Não pode faltar o queijo e o pão de queijo. E são três tipos de doce que você vai falar hoje aqui, né? Na verdade, hoje eu vou estar ensinando o doce de leite. Porque a gente fala que é mineiro, porque é o jeitinho do mineiro fazer esse doce de leite. Que é aquele doce de leite de fazenda, do fogão a lenha ali. É o legítimo, né, que a gente fala. E aí, eu trouxe também as iguarias que o mineiro coloca pra comer com o doce de leite. Porque não basta comer só doce de leite. Muito obrigado por você ter vindo lá de Belo Horizonte pra ser minha amiga. O mineiro come doce de leite com ameixa, com geleia de maracujá, com geleia de morango e até com outro doce, que é o doce de goiaba. Doce de goiaba? É, imagina. Fala aqui pra mim, Gê. É, maracujá. Aqui a gente tem uma geleia de maracujá, que a gente já deixou prontinha aqui, tá? É uma geleia de maracujá. Deixa eu mostrar pra ele. Você tá focando direitinho. Aqui a gente tem a geleia de maracujá, que faz um contraste bacana com o doce. Isso. A gente tem uma geleia aqui de morango, que combina super bem. Que delícia, cara. Olha, ele combina bastante também com o doce de leite. E esse daqui? Esse é um clássico. Esse daqui é o ameixa, né? Então assim, é uma compota de ameixa, que a gente vai mostrar aqui pra vocês como preparar. E esse daqui eu odeio. Esse eu acho que você não vai gostar. Não vou gostar. Nada, nem um pouquinho. Qual que é esse? Gente, esse daqui é uma ganache de chocolate meio amargo, tá? Pra trazer aí o amargor do chocolate pra contrastar com o doce de leite. Sentiu uma apontada aqui. Aqui pode escolher à vontade aí. Hoje você vai poder escolher aí a sua... A produtora Marcia tá olhando ali, sabe? A Marcia, a produtora, tá só olhando ali. Escolhendo qual que ela vai experimentar. Olha! Tá escolhendo qual que ela vai experimentar. Vamos fazer o seguinte, vamos passar os ingredientes, pessoal de casa. A gente tá aí podendo fazer um doce de leite tradicional mineiro. Vamos lá? Você pode estar tirando o print, os ingredientes. 4 litros de leite in natura, 1 quilo de açúcar cristal, 4 gramas de bicarbonato de sódio e 4 gramas de sal. E agora para a compota de ameixa seca, 200 gramas de ameixas secas sem caroço, meia xícara de açúcar, 200 ml de água. E para a geleia de maracujá, polpas de 2 maracujás in natura, meia xícara de açúcar, uma colher de chá de amido de milho dissolvido em 80 ml de água. Confere comigo? Confere. Então assim, o doce de leite típico mineiro mesmo, a gente costuma fazer no fogão a lenha. Ah, no fogão a lenha. No fogão a lenha. Por isso a gente já coloca aí uma proporção maior, que é essa de 4 litros, para você já ter uma quantidade boa de doce de leite. Por exemplo, esse 4 litros, eu consigo aí em média 1,6 kg do doce pronto. 1,6 kg do doce pronto? Do doce pronto. E isso com essa proporção de receita aí. Porque tem pessoas que gostam tanto de doce, que colocam até mais açúcar e conseguem uma quantidade maior. Mas aí está mais equilibrado, usando essa quantidade de açúcar vai ter um equilíbrio maior. Ok. Por onde nós começamos, Gê? Na verdade, eu vou explicar para vocês como a gente faz, né? Lá no fogão a lenha. E o que eu trouxe aqui, eu cheguei hoje cedo. O voo foi rapidinho, foi uma hora de voo. Então, o doce está fresquinho de ontem do fogão a lenha. E você também vai para a feira hoje? Hoje a gente vai ficar um pouquinho só, né? Porque já está no finalzinho. Mas amanhã a gente vai estar lá junto com a União Chefs Empreendedores. E até sexta-feira a gente vai estar lá juntinhos. A União Chefs é maravilhosa. Já somos assim, ó, fechados. É, só tem coisa boa aqui, né? Só tem coisa boa. Vamos lá, pronto. Aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer aqui. E vou dar uns truquezinhos, que é aquele truque que só a avó conhece, só a mãe conhece, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Você vai aí estar fazendo essa receita ou você pode reduzir ela pela metade, tá? E você vai, primeiro, antes de adicionar o açúcar... Desculpa te interromper, tá ligado aí? Não tá ligado não, porque a gente vai só mais explicar... Só para explicar? E a gente vai passar para as geleias, para as compotas, para você depois fazer o seu acompanhamento. É, porque você sabe o seu acompanhamento. Isso, porque o doce de leite a gente tem um tempo bastante grande aí de apuração para ele chegar no ponto do doce. Ok. E como o meu amigo Renato falou esses dias aqui no programa, que eu assisto, viu, Renato? Você falou que, ó, tempo na TV é dinheiro, então não vamos ficar aqui... E você não pode perder tempo. Não podemos perder tempo. Então, eu vou só explicar para vocês, mas é muito simples, gente. Na verdade, o verdadeiro doce de leite, ele só tem dois ingredientes, que é o leite... Leite in natura, que eu estou falando aí, é o leite do curral mesmo, da vaca. Esse é o verdadeiro. Pode fazer com o outro? Pode, tá? Mas aí o leite e o açúcar é o verdadeiro doce de leite. Só que o que a gente faz? A gente coloca uma pitadinha de bicarbonato, que é para manter uma cor, tirar a acidez, manter uma cor bonita do doce. E aquela pitadinha de sal é aquele tempero da vida. Quem não gosta, não precisa de colocar, tá? A pitada de sal, ela é opcional ou você pode reduzir também pela metade. E aí, qual que é o segredo de mãe aqui, o segredo de vó, que eu trouxe para quem quer fazer um doce de leite? Você vai colocar no fundo da sua panela um pires. Aqui a gente fala pires em São Paulo também? Aquele pratinho ali do... São Paulo é pires? É pires que fala? Isso, pires. Rio de Janeiro também é pires. Ou pode ser um prato, um prato de porcelana. Se você estiver fazendo num tacho grande, você vai fazer com o tacho, com o prato, tá bom? Você vai colocar ele de ponta aqui, virado para baixo. E aí você vai ferver esse leite por muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Só para o pessoal de casa ter uma noção. Na minha receita completa, ele ferveu aproximadamente 40 minutos. 40 minutos. Daí você vai me perguntar como que esse leite vai ferver 40 minutos sem derramar, né? Então é esse segredinho, esse truquezinho aí de vó, que é você colocar o prato aqui virado para baixo. Então vai ferver quanto tempo for necessário e não vai derramar. Daí você, depois desse tempo, você vai tirar o prato com cuidado para não se queimar. E aí você vai tirar o prato e acrescentar o açúcar e vai mexer e não tem segredo nenhum. Tem alguma coisa que você vai fazer agora, agora? Isso. Para a gente demonstrar como que faz as compotas, a gente vai fazer uma aqui, se der tempo a gente faz outra. Mas a gente vai fazer uma com a base de uma, a gente já consegue fazer as outras. Beleza, vamos lá. Então eu vou fazer a de ameixa, tá? Porque é bem tradicional o doce de leite com ameixa. Já está até ligado aí. Está ligado já, a panela já está ligada. E é muito simples, a gente vai só colocar aqui os ingredientes, tá bom? Pode me passando aqui, gente. A gente vai só colocar os ingredientes aqui e aí vai ter... Colocou a ameixa, colocou... Um chiado aqui porque já está quente a panela. Então assim, o ideal é você também usar, não coloquei aí, mas você pode usar umas gotinhas do limão, sempre que você for fazer uma geleia, tá? Ah, ok. Para corrigir a acidez aí. Isso. E mexe. E mexe. Aí aqui, o segredo da geleia, não tem segredo, se você só mexer, essa água está branquinha aqui, olha. Só que ela vai, ela vai ficar, daqui a pouco ela vai ficar bem escurinha da cor da ameixa. E aí você vai saber que chegou no ponto da geleia. Você quer que eu aumente um pouquinho para você? Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Isso, vamos lá. Ó, aprendi, aprendi. É isso mesmo, é isso mesmo. Pode aumentar mais um pouquinho, bota no 9. No 9 ela vai mais rapidinho, né? Vai mais rapidinho, isso. Então o segredo aqui do... Espera aí. Isso, foi. Foi, foi. Então o segredo aqui é você mexer e aqui a gente tem uma compota porque a fruta está inteira. Se você quiser que ela se torne uma geleia, você vai fazer com ela picadinha e depois você vai passar no processador e vai guardar ali na sua geladeira porque a ameixa, ela é excelente para quem tem problema de intestino, ela é rica... Fibras. Em fibras. Fibras também, né? Fibras e ela tem aquela característica que você fala sempre aqui no programa que é rejuvenescedor, né? Então assim, é um produto bacana de você fazer e consumir sempre aí. E o doce de leite o segredo não tem, tá? Essa aqui presta atenção mesmo, hein? Eu estou assistindo, estou acompanhando sempre o programa, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Isso. Aí o doce de leite, ele vai primeiro chegar na cor do leite condensado, que é o bege, né? Ele vai ficar assim, begezinho da cor do leite condensado. Aí nessa hora você vai continuar mexendo, não vai parar de mexer e depois você vai ter uma cor um pouquinho mais de caramela e você para. Se você não parar, o seu doce vai ficar igualzinho àqueles que a gente tem ali do lado do queijo, que é o doce de corte. Está vendo que tem uns coraçõezinhos aí de doce? Estou vendo. Do lado do queijinho? Então é a mesma receita, a mesma receita do doce de leite, só que esse daí está no ponto de corte. Vai depender do tempo ali de cozimento. Entendi. Ai, 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 essas delícias, essas maravilhas que vocês fazem, nos trazem aqui, nos proporcionam, é muito gostoso. Ó, já está ficando escuro. Já está ficando escuro, olha. Já está. É, aí ela vai dar só uma engrossadinha, é bem rápida. Ela vai dar só uma engrossadinha aqui e já pode, depois que ela der essa engrossadinha, já pode desligar, né? Por enquanto ela está meio líquida. Aí desligando, o que a gente faz? Daí você vai colocar no potinho para conservar e se você quiser que ela seja uma geleia, aí você vai bater no processador. Aí já está pronto? Vai processar. Isso. Dessa mesma maneira você consegue fazer a geleia de morango, a geleia de maracujá, e aí você vai trocando aí os ingredientes e vai preparando as suas geleias. Então já... É muito simples, muito simples. O demorado vai ser só mexer o doce de leite aí que vai dar em torno de uma hora e meia total para ele ficar pronto, tá? Mas na quantidade de quatro litros, né? Quatro litros. Se fizer uma quantidade menor vai reduzir aí esse tempo. E você já trabalha nessa função de chefia há quanto tempo, Gê? Na verdade, eu estou há... vai completar oito anos que eu estou nessa função. Oito anos. Oito anos que eu comecei, a minha área é confeitaria e eu sou cake designer. Ah, é... Você faz mais a parte doce, né? Isso, a parte doce e a parte artesanal. Então eu gosto muito de trabalhar com aquela parte artesanal. Então são os doces personalizados, os bolos são modelados de acordo com o tema da festa. E já tem oito anos que eu... vai completar oito anos que eu estou nessa área aí. Que legal. Então, certeza que daqui a pouco você vai estar passando aí no teu Instagram. Já tem vários doces lá, um mais bonito que o outro. Sim, eu vou passar o Instagram para vocês conferirem lá e darem uma olhada. Eu vou colocar o vídeo lá do fogão a lenha, do doce. Vou postar o vídeo do doce, do fogão a lenha, para vocês verem que é legítimo mesmo, tá? Ok. Então, só para poder, nós fazemos um resumo do que nós estamos fazendo e mostrar para o pessoal de casa. Nós estamos fazendo aqui o de ameixa, não é isso? Isso, a compota de ameixa. A compota de ameixa. O de maracujá é a mesma coisa. O de maracujá seria a mesma coisa. Mesma coisa. Tá, já ficou... Só que aí você coloca no de maracujá essa quantidade pequena da maisena, porque ele sozinho não consegue dar aquela engrossada, aquela... Aquela consistência. Aquela caldinha grossa. Entendi. Então aí, já ficou escuro já o ameixa. Isso, já está fervendo. E aqui é só dar o ponto, mas a gente tem uma prontinha aqui. Já temos uma prontinha aqui, né? Ai, 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 que ruim fazer esse programa. Deixa eu ver um outro pratinho, porque um pratinho meu aqui... Você já quer experimentar, Renata? Não, fica até o critério. Eu acho que foi o caso aqui para a gente esperar. A gente pode encerrar essa daqui, olha, porque ela vai estar muito quente para você experimentar agora. Não. Hoje você pode escolher aí, ó. Tem o chocolate meio amargo. Já temos aqui quatro, pronto. Já temos aqui quatro. É, mas é difícil só você escolher aí qual que você vai experimentar. Ai, ai, ai. E o queijinho mineiro aí, que não pode faltar, né? Quero mandar mais uma vez um alô para todos de BH. E lembrando que lá em Belo Horizonte nós temos uma audiência grande. É mesmo, muito bacana. Temos uma audiência muito boa. Ó, todos que assistem o nosso programa, É Sempre Melhor, ou então Entre Nós, a programação em si da Rede Mais Família, lá de Belo Horizonte. Um grande beijo, um abraço de todos aqui da produção e do Renato Venance e Bárbara Amorim. Não é isso? Lá eu já estou assistindo direto o programa agora, né? Isso, divulga, nos ajuda a divulgar para o pessoal que está lá. Com certeza, um programa muito bacana. Estou gostando demais da programação. É boba, né? Aprendi a assistir esse programa. Isso, e convida a chefe a poder vir aqui fazer uma culinária bacana. Com certeza, com certeza. Qual que é o doce típico que você mais gosta de fazer, ou então tem sido mais procurado lá em BH? Na verdade, o pessoal hoje gosta de fazer uma festa mais bonita, mais decorada. Então, sim, embora eu faça todo tipo de doce, as pessoas procuram mais o personalizado, aquele que tem o tema da festa. Por exemplo, você vai fazer uma festa de criança, né? Aí você vai escolher lá o tema que a criança gosta e aí eu vou fazer as modelagens, muitas vezes manual. Algumas têm ferramentas para ajudar, mas algumas são feitas manualmente também. Então é o doce que mais tem. E o bolo decorado, que é o que mais vende lá no meu ateliê. É o bolo decorado. Aí, 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 o bolo decorado. E você também trabalha muito com o bolo creme? Com a Páscoa. A Páscoa é o período sazonal maior que eu tenho de vendas, é a Páscoa. Eita. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar ele aqui, olha. Ele já deu ponto, Renato? Já deu ponto. Mostra ele para a câmera. Mostra ele para a câmera. Ele já escureceu. Isso, olha como é que ficou. Já escureceu. Isso, a Gê está mostrando para a gente como é que faz. Ela fez aqui uma... Porque a gente já fez aqui mais cedo. Acabou que você já tinha deixado pronto, tudo fresquinho, delicioso. Rapaz, eu vou comer um pouquinho de cada aqui, tá, gente? Vamos tirar aqui. Pronto, já tirou. Para eu desligar, eu... Aqui, isso. Aí volta aqui. A gente ligou sozinha. Então pode voltar aqui, não vai queimar não, né? Então, assim... Vamos lá, eu gostaria que você me servisse, por favor. Com certeza. Ah, só explicando para o pessoal de casa. Você deixou pronto aqui já a compota de ameixa e... Acho que ela não desligou, não. Está fervendo ainda. Isso. Já está pronto aqui. E ele com leite vai fazer o quê? E o leite é só para demonstrar para vocês que é a coisa mais simples do mundo, gente. O verdadeiro doce de leite não precisa de encher de produtos químicos, nada. É basicamente o leite e açúcar, tá bom? Só. Só isso. E depois? Aí depois eu vou ensinar para vocês, assim, rapidinho, só para vocês, né, saberem como que vocês vão fazer essa conservação aí do seu doce quando ele ficar pronto. Você vai esterilizar os vidros, né, deixar sequinho e aí você vai colocar o doce ainda quente nesses vidros, tá? Ah, coloca ele quente. Coloca ele quente nesse vidro e você vai ter que levar até a tampa do vidro, tá bom? E aí você vai fazer um processo de pasteurização. O que é isso? Você vai pasteurizar o seu doce. Você vai pegar uma panela, colocar água lá para esquentar, que é esses do vidrinho aí que a gente trouxe, olha. Mostra para vocês verem aí como que fica bacana. Olha como é que fica, né? Esse aí, para ele, esse daí é o de maracujá, tá vendo? Doce de leite com maracujá. Então, para você ter uma conservação aí, você vai fazer essa pasteurização. Coloca o doce ali, coloca na vasilha com água, um paninho no fundo para não bater o vidro e deixa ferver aproximadamente 15, 20 minutinhos, dependendo do tamanho do seu potinho. Você vai ter uma validade enorme aí para o seu doce. E finalizou? E finalizou. Fechou. E aí é só partir para o abraço, escolher qual que você prefere mais. É isso aí. Eu gostaria que você, por favor, me servisse. E qual que você gosta mais? Qual que te agrada aí, Renato? Vou pegar aqui um potinho para te servir, para não mexer ali no nosso cenário, né? Acaba comigo. Não, mas vamos colocar aqui no pratinho para você. Queijo você gosta? Gosto. Então vamos colocar com o queijo, porque tem que ter o queijo, né, gente? Cadê a música? Prepara a música aí, porque eu já vou rodar direto. Já estou contente de rodar sem esperar. Eu estou achando que você vai ter que rodar, viu, Renato? Ah. Ó, Renato, na verdade, tem esses potinhos ali na frente, ali, que estão lindos, em conserva. Eu acho bom você rodar. Senão eles vão voltar para Minas, viu? Não, nem pode. Vai voltar tudo para Minas. Por favor, um pouquinho de creme. Do amargo, chocolate amargo? Isso. Ó, chocolate amargo. Vamos pôr mais um aí para você experimentar mais um? Mais um? Ó, o doce, né, gente? O doce. Olha isso, gente. O doce que não pode faltar. Esse é doce de leite, né? Esse é direto do fogão a lenha. Vou postar lá nas redes sociais o vídeo dele sendo feito, tá? Vou mostrar aqui para o meu câmera, para ele poder focar. E se você quiser experimentar com mais algum, é só você aproveitar. Não, o doce está bom. Olha aí, pessoal. Ai, ai, ai. Que lindo. Fica assim, ó. Dessa forma, desse jeito que a Gê Saldanha falou para todos nós aqui nessa tarde. E antes de eu poder experimentar o morango, o câmera quer... Isso, bota um pouquinho do morango aqui. A geléia de morango, né? Meu amigo, ele... É o que ele quer, entendeu? Aí o dele... Vamos colocar para cá o dele, ó. O morango. Eu já coloquei até dois. Olha aí, olha aí. Esses caras são feras. Por isso que... Ó, ó. Eu amo esses câmeras. Eu amo. Olha como é que ficou. Ó. É. Vamos lá. Chegou. Olha como é que ficou bonito. Tá, e agora é só experimentar e aí você vai me dizer. E vamos para o abraço. Chegou a hora. Cadê a música? Cadê a música? Peraí, peraí. Estou pegando com os três. Com morango, com chocolate e com doce de leite. Roda! Que delícia! Olha para aquela câmera ali, por favor, e deixa seu telefone de contato, teu Instagram. Então, nosso Instagram é chococakeg, tá bom? É choco de chocolate, cake de bolo. Chococakeg. E o telefone de contato é 31988-6451-83. Vocês me encontram também no Instagram do União Chefs, tá bom? Beleza! Obrigado, Gê! Eu que agradeço, Renato. Beijo, que você volte. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Pessoal, nós vamos para os intervalos comerciais. Prometo para vocês que é bem rapidinho. Rapidinho.